Deixa eu acrescentar uma coisinha rápida, se permite? Seguinte, eu tô aqui fazendo junto com você a meditação e me veio, num flash mental, uma imagem pra eu sugerir pra quem estiver assistindo pra gente. É uma variação dessa meditação. Só ensinar como fazer rapidinha, ela ajuda a relaxar a mente, traz uma sonolência agradável, tá? Por exemplo, a pessoa tá sentada, ela deixa as mãos abertas e de olhos fechados, usando a capacidade da imaginação, ela visualiza que com as mãos aqui, ela tem uma pocinha de água em cada mão, aqui. E aí, ela mantém isso por um instante e visualiza ao mesmo tempo uma esfera de luz dourada na testa, como um pequeno sol. E sempre lembrando, quando imaginar algo de energia, algo vivo, com movimento, senão a pessoa cria um recorte mental. Então, uma esfera de luz dourada, como uma bola de ouro energético aqui, duas pocinhas de água na mão, dividindo a atenção nesses três pontos, e aí, lentamente, ela vai transformando as pocinhas de água em pocinhas de ouro líquido, dourado aqui, enquanto ela concentra aqui, ao mesmo tempo, com muita calma. Se ela conseguir manter o foco aqui e aqui nas mãos ao mesmo tempo, as ondas cerebrais saem da vigília para ondas de estado alterado, que são alfa, e aí a mente relaxa um pouquinho, ela sente, em alguns minutos, um relaxamento mental bem rápido, se fizer isso simplesmente. É uma dica. E a outra, que aí eu já tinha trazido isso para sugerir, como as pessoas estão dormindo muito mal, porque a pessoa fica o dia inteiro com muito excesso de luminosidade e informação aqui, né? Então, quando ela vai dormir, o corpo está cansado, mas a mente está em looping, não relaxa. E aí, o sono fica entrecortado, ela não descansa. O que ela faz? Deita a posição que ela quiser e visualiza atrás dos joelhos, aqui na parte de trás da perna, duas esferas de luz azul ou duas massas de energia azul clarinha, pairando como se fossem duas nuvens atrás das pernas na altura do joelho, isso faz com que a mente desloque a atenção para baixo. Você tira o foco daqui, o cérebro descansa, relaxa, porque você está mantendo a atenção aqui embaixo. A pessoa não pode ficar aqui imaginando lá, ela tem que se sentir aqui. E se eu tiro o foco, rapidamente ela melhora o sono dela. Ah, isso é muito bom. São dicas aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho